Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Keeping Up with the Peixoto, o daily vlog do 4 Coisas, onde todos os dias estamos conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop, sempre de olho no que é importante pra você saber. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil, e se você quer me fazer trabalhar mais ainda, dá uma olhada no Instagram do 4 Coisas, arroba 4 coisas com 4 numeral no lugar do A, é lá que a gente faz a pauta desse quadro, é lá que você me ajuda a fazer mais conteúdo, agradecendo aqui a X-Force, que mandou mais uma vez pra mim uma estampa aqui de Dune, mais uma vez uma estampa incrível da X-Force, vou deixar o link da X-Force aqui nos comentários pra vocês visitarem e conhecerem novas estampas da X-Force. Vamos lá, vamos falar de bilheteria, tradicionalmente, segundas-feiras, falamos de bilheterias, vamos dar uma olhadinha, quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo, quem ficou por último, quem entrou, quem saiu da lista dos 10 mais no mundo, nas bilheterias americanas, nas bilheterias brasileiras, vamos ver como é que ficou, é claro, a Corrida das Escuderias. Vamos lá, primeiro lugar, como já era de se esperar, Eternos estreia roubando quase todas as atenções, quase todo mundo que foi ao cinema nesse fim de semana foi ver Eternos. Eternos bateu 71 milhões de dólares no primeiro fim de semana nos Estados Unidos, o que é um bom número, não é um número excelente, não é um número superior. Venha no Tempo de Canificina estreou com 90 milhões de dólares no primeiro fim de semana, Viva Negra estreou com 80 e Shang-Chi estreou com 75, então Eternos fica abaixo dos três primeiras bilheterias nos Estados Unidos. Isso tudo vai depender agora da atração de Eternos, se eles não caírem muito no segundo fim de semana, o que pode acontecer sim, porque o boca a boca da crítica especializada pode ter afetado Eternos. Vamos lembrar que a situação também de bilheterias, de cinemas, cinemas estão abertos, e pode favorecer também uma queda menor para Eternos, lembrando também que não está disponível nenhum serviço de streaming por enquanto, apenas nos cinemas. Então pode ser que Eternos faça um segundo fim de semana melhor do que Viva Negra fez, por exemplo, que teve uma queda de 70%, mas vamos acompanhar. Em segundo lugar, fazendo um décimo da bilheteria de Eternos, está Duna, com 7 milhões e 620 mil, caindo 50% no segundo fim de semana. 0,07, sem tempo para morrer, fica em terceiro lugar, faturou 6 milhões e 180 mil. Venom, tempo de Canificina, em quarto lugar, com 4 milhões e 456 mil. O interessante é que Venom sobe uma posição, ele estava em quinto, vem para quarto lugar, você vê que Venom está ainda mantendo uma saúde, caiu apenas 22% no fim de semana passado para esse, está mantendo uma saúde e se mantendo também no top 10 das bilheterias americanas. O Ron's Gone Wrong, Ron Bugado, está com 6 milhões e 600 mil, em quinto lugar. Sexto lugar, The Friend Dispatch, 2 milhões e 600 mil. Em sétimo lugar, Halloween Kills, o terror continua, com 2 milhões e 350 mil. Em oitavo lugar, mais um lançamento, dois lançamentos de fim de semana, Eternos e Spencer. Spencer fez 2 milhões e 148. Em nono lugar, temos Antler, Espíritos Obscuros, com 2 milhões de dólares arrecadados. E em décimo lugar, Last Night on Soho, com 1 milhão e 800 mil arrecadados. Essas são as bilheterias norte-americanas e podemos perceber aqui que realmente quem foi ao cinema foi ver Eternos, quase 10 vezes mais que a bilheteria do segundo lugar. E agora vamos para os números dos Estados Unidos, nos números norte-americanos, no ano. Quem são os filmes mais vistos no ano? Muito pouca coisa mudou do último fim de semana. Shang-Chi e A Lenda dos Dez Anéis continua sendo o filme mais visto nos Estados Unidos, com 223 milhões de dólares arrecadados. Em segundo lugar, Venom, Tempo de Canificina, 197 milhões de dólares. Viúva Negra, com 183 milhões de dólares. Em quarto lugar, Velozes e Furiosos 9, com 173 milhões. Em quinto lugar, Um Lugar Silencioso, Parte 2, com 160 milhões. 007, Sem Tempo para Morrer, 143 milhões. Em sexto lugar, sétimo lugar, Free Guy, com 121 milhões. Em oitavo lugar, Jungle Cruise, com 116 milhões. Em nono lugar, com 100 milhões arrecadados. Godzilla vs Kong, aqui a única mudança. Halloween Kills, o terror continua, ultrapassa Cruella e toma o décimo lugar, com 89 milhões arrecadados. Lembrando que Eternos tem 12º, com 71, e Duna, com 70 milhões arrecadados. Chegando aqui, por último, mais ainda com tração com combustível para queimar. É possível que Eternos e Duna entrem no top 10 até o fim do ano. Muita pouca coisa mudou. Venom, pela bilheteria que está fazendo, semanal, e pela queda que vem apresentando, não tem energia para chegar em Shang-Chi, deve ficar em segundo lugar. Shang-Chi e Viúva Negra já saíram de cartaz. Essa lista não deve mudar muito, não. O que vai sacudir essa lista mesmo nos próximos meses, quer dizer, no mês que vem, é o Homem-Aranha, sem volta para casa, que deve entrar aqui forte nessa lista. Vamos dar uma olhada nas escuderias. Quem tem mais títulos aqui entre os 10 primeiros? Walt Disney Studios, como sempre reina, tem 3 filmes nos primeiros 10 lugares. Perdeu Cruella, está com 3 filmes. 4 se você considerar o Free Guy, que é da 20th Century Studios, de propriedade da Disney. Em segundo lugar é a Universal, ganha o segundo lugar com Velozes e Furosos 9 e Halloween. A do terror continua. Em terceiro lugar, empatados, estão a Paramount, com o lugar silencioso, a Sony com Venom, a Warner com Godzilla vs Kong, e a MGM, a Metro Golden Mire com 007, sem tempo para morrer. Em primeiro lugar é a Disney, em segundo lugar é a Universal, e em terceiro lugar, embolados no empate. Agora vamos falar da bilheteria internacional. Vamos falar das bilheterias contando o mundo inteiro, inclusive a China, colocando aqui 3 entre os 4 primeiros. The Battle of Lake Changshin, com 859 milhões arrecadados. Em segundo lugar, Hi Mom, com 822 milhões arrecadados. Em terceiro lugar, o primeiro filme americano na lista, com Velozes e Furiosos, 721 milhões. Em quarto lugar, Detective China Tao 3, com 686 milhões. Em quinto lugar, 007 Sem Tempo para Morrer, com 667 milhões. Em sexto lugar, Godzilla vs Kong, com 467 milhões. Em sétimo lugar, Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, com 427 milhões arrecadados. Em oitavo lugar, Venom, Tempo de Cane Piscina, com 424. E nono lugar, Para Viúva Negra, com 379 milhões. Em décimo lugar, Free Guy, 331 milhões. Aqui é legal a gente observar que Duna vem chegando. Tá em décimo primeiro lugar, com 330 milhões. Deve ultrapassar Free Guy e entrar nos 10 mais vistos do ano, já na semana que vem. Como é que tá o Eternos? O Eternos tá bem lá embaixo. O Eternos teve uma estreia menor em outros países. Teve dificuldade pra estrear em outros países. E tá em vigésimo segundo lugar, com 161 milhões arrecadados. Eternos. E agora vamos falar de Brasil. Bilheterias Brasileiras. Brasileiras, como ficamos aqui no Brasa? Como é que estão nossos cinemas? Aqui o Venom tá reinando. Venom, Tempo de Cane Piscina, alguma semana, desde que estreou, está em primeiro lugar. Ninguém tira o posto de Venom, Tempo de Cane Piscina. Brasileiro adora o Venom. Lembrando que os números brasileiros são um pouco atrasados. Essa aqui é a bilheteria do Halloween, de 28 a 31 de outubro. Temos Venom, Tempo de Cane Piscina, 4,3 milhões de reais. Falando aqui de moeda nacional. Duna, com 3,5 milhões de reais. Família Adams 2, Pé na Estrada, com 2,8 milhões de reais. 007, Sem Tempo pra Morrer, em quarto lugar, com 871 mil reais. Espíritos Obscuros, 737 mil reais. Halloween Kills, Terror, continua, 697 mil reais. Ron Bugado, com 654 mil reais. Sétimo lugar, em oitavo lugar, a Mensageira, com 76,4 mil reais. Nono lugar, o Último Duelo, com 54,8 mil reais. E em décimo lugar, a 45ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que arrecadou 52,6 mil reais no fim de semana, de 28 a 31 de outubro. Então, sem estreias grandes pra semana que vem, Eternos deve continuar em primeiro lugar, batalhando com Duna, até a estreia, finalmente, de Homem-Aranha, daqui a algumas semanas, onde vai bagunçar esse coreto, vai bagunçar essa lista. E eu estou muito ansioso pra saber como vai estrear o Homem-Aranha, porque o expectativa e o hype tá muito forte. E a gente vai ficando por aqui, muito obrigado. Já estão aparecendo vídeos do canal pra você clicar, escolher e ficar mais um pouquinho comigo. Estamos de volta em breve com a Tuação da Cultura Pop. Só aguardar que esse canal aqui tem muita atração hoje ainda. Até mais, até breve, até já no Quatro Coisas. Tchau. 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 Tchau.